Para a celebração deste casamento, meus irmãos e irmãs, feliz é que nos reunimos na casa do Senhor, no dia em que estes nossos amigos Tiago e Larissa resolveram estabelecer o seu novo lar, para eles este momento é de suma importância, por isso vamos acompanhá-los com a nossa amizade e nossa oração fraterna, unidos a eles ouviremos atentamente a palavra que hoje Deus nos dirige e depois juntamente com a Santa Igreja, por meio de Jesus Cristo o nosso Senhor, vamos pedir a Deus Pai que acolha e mantenha sempre unidos estes noivos, seus servos e nossos irmãos. Música 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 Um homem muito carinhoso, que me dá valor, que me respeita. Um homem de Deus, que é muito trabalhador, e assim, só admiração mesmo que eu tenho por ele. Música Meu amor, estou aqui muito ansiosa pelo nosso grande momento, tão esperado em nossas vidas e que tudo seja perfeito, maravilhoso e não veja a hora de estar no altar para te encontrar. Música Então meu amor, estou passando aqui para te dizer o quanto você é importante para mim, o quanto eu estou emocionado nesses dias que a gente, né, está chegando no nosso casamento e acabou, chegou hoje para a nossa felicidade e queria te dizer que você é muito importante para mim e você é o amor da minha vida. E agradeço muito a Deus por tudo que tem acontecido em nossas vidas, pois você é a base de tudo para mim e que eu amo muito você. Música Porque a partir do momento que se unem, a alegria de um será a alegria do outro, a tristeza de um será a tristeza do outro e assim, nesta união, eles vão compartilhar de sentimentos para que um possa ajudar o outro a ser feliz. Música 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 Música